Eu entendo que aquilo que Portugal necessita é de uma nova política de saúde. Mudou a cara do titular do Ministério da Saúde. Criou-se um estatuto do Serviço Nacional de Saúde com um CEO, que é uma espécie de ministro número 2, e tudo isto são operações de cosmética política, porque nas questões de fundo, nas questões de transformação, de reforma, de resposta aos problemas, mas parece que fica tudo na mesma, porque o próprio Primeiro-Ministro já afirmou, de uma forma muito convicta, muito convincente, que a política é para continuar a mesma. Ora, eu tenho dito que aquilo que Portugal precisa não é da mesma política. Podem até mudar os intervenientes, mas muito mais importante do que isso é que muda a política. Muito mais importante do que isso é que, verdadeiramente, o país, olhe para a questão de, hoje, o Sistema de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de retenção de processionais, eles estão a sair do Serviço Nacional de Saúde, não tem capacidade de poder responder às solicitações prementes das populações em matéria de urgências, em matéria de médicos de família, em matéria de consultas, de cirurgias, e a resposta não pode ser mudar de protagonistas, porque isso é muito insuficiente, é preciso mudar de políticas.